E acabou de sair... Acabou de sair não, né? É, uma hora atrás, o CBLOL postou esse vídeo aqui. Bem na fase suína. Chegou a hora do Brasil, o World 2024. Olha, talvez isso daqui seja um vídeo de hype, mas você imagina. Nós acabamos de sair do Titã, vencer uma melhor de três contra o Gala, estompando ele, dando dive nele, 2v2, com o Scout mandando PNG God no chat dual após perder contra o Titã. O Titã deu 2v9 e nós ainda vamos ter um vídeo de hype. Deixa eu botar aqui o chat box. O chat tá indo à loucura aqui. Ai, Deus meu. Vou botar mais alturas aqui, porque eu quero estourar. Vou botar mais alturas aqui, porque eu quero estar estourando. Chora e bai. Gita do demônio pra garantir a eliminação. É esse tipo o que eu. Eu amo o Xayas. É o Zakali malgita do demônio. É isso, né? A PNG acaba perdendo a sua estreia. 2x1 pra equipe do PSG. Hoje é o dia mais importante pra gente. O dia que vale tudo. Não adianta caminho fácil se não ganhar hoje. Dinquedo pula pra longe. O Dinquedo tirou da cartola aquela ali, tá? Que esse é nóis, colosso. Vambora, vambora. Vamos, meus amigos. O time ainda vem. Vence por 2x0. Faz o brasileiro acreditar. Que isso? Mais do que o que eu tô muito... Eu acredito muito. Bom, a gente tá muito confiante. Vamos ganhar essa porra, é nóis? Menos 5k. Mundial 2024 e hoje pode ser um dia histórico. A gente tá a uma série de pegar a nossa tão sonhada fase suíça. Mas com pouquíssima vida, mata ele! Não! O Rainbow Seven vem pra atropelar a Pain que não conseguiu dar combate afobada em diversos momentos. Guys, toma uma água. Respira fundo. Tem mais um jogo. É isso. Mais dois. Pelo amor de Jesus! Tá na hora de empatar essa série. A Pain coloca os pés no chão. Volta a pensar. E amassa a Rainbow Seven! Feijoada é maior que taco. Vamos pra esse próximo jogo. Se a gente levar o próximo jogo, eu vou pra essa galera com você, fogueta. Ai, Deus. Por favor. Quem vencer avança para o main stage do Mundial 2024 pra parte suíça. Mano, eu amo a energia dos casters atualmente. Esse casting é o melhor casting que já teve na Riot Games. Não é papo, mas é apenas a True da True. Mas é muito bom esse casting. É muito bom. Não é possível. Acabou. Descobinha acabou. O Wiser teve que fazer milagre aqui. Beepa wave! Beepa wave! Acabou não! Tá safe, tá safe! Tá safe! Tá safe! Tá safe! Tá safe! É um jogo bem intenso. A gente ganhou as últimas duas lutas, mas ainda não é nada 100% certo. Olha o TP atrás. Tem uma pink ali atrás. Tá vendo, né? Agora. Vai acabar agora. É isso. O momento é esse. Segura e eu tomo a esturbulação. This is what you want to play! Ô, God, a Riot colocando eu falando, mano. Toma! Eu escalhei esse TP. É GG, galera. Vai pra casa, cara. É nossa. É GG em 58 países diferentes. E você que esperou por 8 anos, esse momento é seu. O Brasil está na paz do seu. Bota o Chaiapão chorando. Bota ele chorando, dona Riot. A gente conseguiu! Peraí, gente. Eu posso ir, por favor. Chefe, vai comigo. Chefe, vem. A gente vai pra galera. Vai pra torcida. Vamos lá. Vamos pra torcida ali. A gente toma aquela... É! 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 Tá ligado? E ficou muito pica, velho. Meu Deus! Isso tinha um mundo que, mano, crinjava muito, mas ficou simplesmente muito bom. Porra, porra. Deus, o Ranger tá passando a zero. Caralho. Esse vídeo aqui, a dona Riot Games. Caralho, que vídeozão. Caralho, meus doggins. Que vídeozão. Que vídeozão. Que vídeozão. A Riot Games, o CBLOL, tá sabendo fazer um videozinho de hype, viu? Tá sabendo. 10 de 10. Holy shit. óbvio. que 22. E aí o